Tem gente que diz que a gente diz para não fazer, a gente só está mostrando a verdade. Não existe dois caminhos, ou é certo ou é errado, não existe meia grávida, como dizia o padre Romulo. Olha a carta do bispo auxiliar de Astana, no Cazaquistão, no dia 14 de setembro de 2021. Isso é uma carta apostólica, isso dá força para os cristãos. Um cristão tem que ser forte, tem que falar a verdade. Hoje eu cumprimento todos os trabalhadores que nesta mesma hora estão sendo forçados a escolher entre manter o emprego e receberem a tal da picada, que se a gente falar até o que é, podem cortar o programa. Olha como é diabólico isso. As pessoas estão sendo penalizadas por falarem a verdade sobre esse assunto. Receberem a picada contra a Covid-19, ou serem despedidos por não receberem a tal picada. Por meio desta breve carta, estendo algum encorajamento em suas provações. A confraria de Nossa Senhora de Fátima também pode oferecer uma isenção religiosa. Alguns de vocês já pagaram o preço pela verdade sobre a picada contra a Covid-19 e sua ligação casual com o aborto. Estou profundamente comovido com o testemunho de uma senhora dos Estados Unidos que escreve Hoje foi o meu último dia para embalar o resto das minhas coisas. Como não ia tomar a picadinha, disseram-me para ir embora na sexta-feira passada. Eles ligaram e pediram-me para arrumar a minha mesa e disseram que hoje seria o meu último dia. Meu chefe espera que eu me curve, seja picada e volte. Estou extremamente triste. Ele continua Estou comovido com o testemunho desta mulher. Eu diria a ela Hoje você embala suas coisas do seu local de trabalho E enquanto você faz as malas, seu tesouro está sendo transferido para a sala que Jesus já preparou para você no reino dos céus. Existem milhares e milhares de católicos que como ela tem coragem De escolher Cristo E não jogarão uma pitada de incenso a César Como os primeiros católicos da antiguidade Encorajo todos vocês a se apegarem a sua convicção e a sua fidelidade a Cristo Esse assunto é muito sério, tem gente que está levando na brincadeira Os sofrimentos e as perdas que vocês terão que suportar são ínfimos quando comparados à recompensa que Deus preparou para vocês no céu Pois eu considero que os sofrimentos do tempo presente não são dignos de serem comparados com a glória que está por vir Que será revelada em nós Carta de São Paulo aos Romanos 8,18 Exorto-vos a continuar neste caminho que escolheram de testemunhar a verdade Que a vida nascitura é sagrada e que o tráfico de partes do corpo de fetos é uma indústria maligna Que clama a Deus Todo-Poderoso por sua justiça Isso é uma indústria maligna que clama a justiça do céu Ao buscar o seu reino primeiro e sobre todas as coisas, acreditem que serão sustentados Jesus e Maria abrirão novas maneiras de sustentar suas famílias Também exorto e encorajo os fiéis leigos a procurar meios a intervir e ajudar seus companheiros católicos E encontrar novos trabalhos significativos Meus queridos irmãos e irmãs Estes são os preços que sabíamos Que sempre teríamos que pagar para sermos fiéis a Jesus Cristo Se ele que não conhece o profeta sabia desse preço que teríamos que pagar Imagine nós que conhecemos as mensagens É agora, nesta mesma hora, o pagamento está sendo exigido E portanto devemos rezar para que passemos na prova E sejamos fiéis ao Senhor Jesus Eu dou a todos vocês a abundante bênção de Deus Dom Atanásio Schneider, Bispo Auxiliar de Astana, Cazaquistão Quantas pessoas estão perdendo o emprego Isso já não estava escrito nas mensagens Não poderão comprar nem vender quem não tiver a marca Ah, mas ainda não é a marca da besta Mas aqui ele está falando Tem coisa ali que é coisa maligna É de indústria maligna De aborto Tráfico de crianças abortadas Você é contra o aborto E vai deixar ser picado Com alguma coisa que pertencia a uma criança Que foi martirizada no ventre de sua própria mãe Mas eu não sabia Mas agora você sabe E tem a segunda Tem a terceira E vai ter quantas? E ligam perguntando se a gente vai aceitar Por que vocês falam isso? Se a minha família agora estão brigando Sabíamos do preço que iríamos pagar E nada é comparado O pai sempre falava Na hora mais difícil da vida dele Aqui em Taquaras Ele não tinha de onde tirar Ele não tinha mais comida em casa Não tinha dinheiro nem para andar de ônibus Eu testemunho isso Eu estava em casa Eu sabia E o pai pedia para voltar para trabalhar em Jeovíde E Jesus falou que não podia E ele obedeceu E Deus sempre dava um jeitinho Mas num dia 16 de julho de 1996 Jesus falou para ele uma mensagem muito linda Que confortou ele E também vai confortar as pessoas agora Já imaginou, meu filho Um pomar onde os frutos dão o ano inteiro? Uma relva sempre bem verdinha Com pássaros voando sobre a tua cabeça? Água pura e cristalina Sem precisar ser filtrada para beber? Uma linda morada com todo conforto Onde as portas podem ficar abertas E o vento soprando suavemente Sem fazer nenhum estrago? As pernas sempre fortes para correr Por aqueles campos cheios de flores E todas as espécies Esse é o presente Que receberás das minhas mãos, Jesus Esse é o presente Que as pessoas vão receber Por testemunhar a verdade Por não se curvar ao demônio Essa vida é curta A mensagem fala Olhem para a vida espiritual Essa não morre Não temam apenas porque Tem gente que está morrendo Porque está tomando isso Tem um fim